E deixa eu falar do Rubens, Rubens Cardia, eu, só para vocês verem como eu gostei do comentário dele, eu fiz um print do comentário do Rubens, eu printei, cara, dois comentários dele, e eu vou ler aqui, primeiro eu vou ler o comentário dele, aqui no chat, Rubens Cardia, o Cardia, né? Tio vendo alguns vídeos teus sobre o mercado brasileiro, me bateu uma ideia de como estamos realmente atrasados em relação a outros países, parece até o tempo das carroças do Collor, e aí, olha só que interessante, o que o Rubens, ele escreveu, eu juro, eu printei aqui, eu printei, eu printei o texto dele de tão interessante o comentário que ele fez, e ele está aqui na live, muito obrigado, Rubens, pela sua participação, e eu fiquei muito feliz com o seu comentário, porque só faz as pessoas pensarem mais, então, olha o comentário que o Rubens fez, que me fez printar, e eu ia fazer um vídeo sobre isso, já que ele está aqui ao vivo, agradeço, tá, Rubens? E ele diz aqui o seguinte, tio, este é sobre a moto, se você compra a moto para usar ou para valorizar, né? É aquela frase que eu digo aqui, moto é para usar, não é para revender, comprar para revender, você revende a moto, obviamente, né? Todo mundo revende a moto no momento que não quiser mais ficar com a moto, é óbvio, mas tem gente que já compra a moto pensando na revenda, é esse o ponto que a gente está discutindo aqui no vídeo, e que o Rubens comentou. E ele diz aqui o seguinte, tio Chico, esse é o pensamento criado nos brazucas, nos idos dos anos 1980, com a inflação galopante, que viam os veículos como bens, as pessoas, né? Viam os veículos como bens de valor, e não é, não é isso o que ele está dizendo, e o que não é. Alguém se preocupa em valor de revenda de geladeira, máquina de lavar ou computador? Em países mais desenvolvidos, os consumidores têm comportamento inverso, se preocupam pela qualidade e esquecem da revenda, pois ficam com os veículos muito tempo. Existe até uma piada de que na Inglaterra, quando vão vender, vão direto para o ferro velho por conta da ferrugem. Detalhe, em pesquisa desse ano, na Alemanha, a idade média das motos em circulação é de 16 anos. Tem um outro comentário dele. Os mais antigos vão se lembrar do tempo das carroças do Collor, entre aspas. Contudo, em meados dos anos 2010, olha que interessante essa informação dele, e é verdade, tá? Em meados dos anos 2010, tivemos, abre aspas, gerações de carroções, fecha aspas, no Brasil, de carros que não eram mais fabricados no exterior, e os brasileiros achando super novo high-tech. E pagando mais caro que veículos melhores que antes eram importados, ou feitos lá fora. E para finalizar, os mercados de veículos da Argentina e Chile são muito mais fortes e com carros fabricados no Brasil, com melhor tecnologia que é o que é mesmo, velho. A gente exporta carro melhor para os caras. Melhor qualidade e por uma fração do preço, e não é questão de imposto, mas sim de consumidores. Rubens Cardia, você me representa, porque você levantou várias questões aqui que eu bato para os meus inscritos e tento conscientizar, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de, que eu falo que é um trabalho de 10 anos de conscientização, e daqui a 2033 eu vou ter algumas pessoas mais conscientes, pelo menos na minha bolha. E é esse o meu objetivo, é fazer com que as pessoas pensem. Eu não vou alcançar milhares de pessoas do jeito que eu gostaria, né? Muitas milhares de pessoas, se é assim que pode falar, mas eu vou alcançar a minha bolha e vou conscientizar. E é exatamente isso. Ele citou aqui, em países... Olha a frase dele. Por isso que eu printei. Em países mais desenvolvidos, os consumidores têm o comportamento inverso do brasileiro, galera. E ele diz aqui, se preocupam pela qualidade e esquecem a revenda, pois ficam com os veículos muito tempo. Aqui, nós não nos importamos com a qualidade do veículo. Nós não nos importamos com a segurança. Vi de motos da Honda mais vendida. Não tem ABS. As concorrentes têm. São mais baratas do que a Honda. A gente não visa qualidade. A moto mais vendida do Brasil da Honda, motor de plástico, não dura mais do que 60 mil. E as pessoas sabem disso. Por que que compram? Porque tem o valor da revenda. Isso é cromossômico. Isso vem dos anos 80. Inflação galopante. As pessoas compravam número de celular. Número de celular valia quase o preço de um apartamento, de um carro. É loucura, gente. A gente não tá na inflação galopante dos anos 80. E alguns jovens vão dizer, estamos, a inflação, faz o L, não sei o que, faz a minha, o baralho. Nada a ver, fi. Quem viveu nos anos 80, eu vivi nos anos 80. Eu via a bagaceira que era. Quem viveu nos anos 80 sabe a bagaceira que era. Você recebia o salário meio-dia, saia correndo pra comprar no mercado, porque no final do dia o preço já tinha mudado. A coisa que mais mexia na época eram as remarcadoras de preço. Era uma loucura esse país. Então, isso é resquício de uma inflação galopante, de uma loucura, de um frenesi louco que as pessoas tinham, alienação. E isso se perpetua. E a Honda mantém essas vendas porque as pessoas acham que isso dá valor à moto. Ou seja, revenda. E não pensam assim, eu vou comprar um veículo que eu vou usar, eu vou usar até o limite de onde ele tiver custo-benefício e depois eu vendo. Mas eu vou exigir qualidade no veículo, ou seja, durabilidade, qualidade, segurança. E essas marcas que aqui estão, Honda e Yamaha, elas perpetuam esse pensamento, porque pra eles é ótimo vender um produto defasado, supervalorizado, que não vale nada por 20 mil reais sem ABS. Sendo que por 20 mil reais você compra uma Dominar 200 com ABS, 24 cavalos. Peças de manutenção, mesmo preço de um ACG de 15 cavalos? É isso mesmo? Sem ABS? Uma moto que quebra com 60 mil, que a embreagem vai pro saco com 30? E as pessoas, isso ficou normal pras pessoas. Então o Rubens, ele foi muito feliz. Eu fico feliz que você tá aqui na minha live, Rubens, pra só me ajudar a poder reforçar isso. Outra coisa que ele diz aqui, os brasileiros, lá nos anos, no início dos anos 2000, a gente ainda tinha alguns veículos importados de qualidade, mas em 2010 as montadoras assimilaram isso de botar um veículo ruim, de baixa qualidade. A gente tá falando de moto, carro, isso aí ficou normal. A partir de 2010 as montadoras assimilaram o seguinte, não, vamos diminuir a qualidade do produto, vamos trazer o carro popular, mas vamos diminuir a qualidade e vamos meter o mesmo preço, que é o que tá acontecendo hoje quando você vai no supermercado. Você já percebeu que tem várias coisas no supermercado que eles diminuíram o volume ou peso? Vocês perceberam que hoje o leite, que o saco do leite em pó, que era de 800 gramas, hoje tem 750 gramas? Vocês já perceberam isso? Vocês já perceberam que... Eu tô falando de leite, tá? Agora vamos falar de uma coisa no supérfluo? Uma caixa de bombom que, na minha época, eram 400 gramas. 400 gramas! Hã? E hoje são 250. Pelo mesmo preço. E outros produtos que você vê a qualidade caindo ou o peso caindo, e o preço é o mesmo. Por quê? Porque as empresas, elas entendem... Aí vão dizer que aumentou o custo, aumentou... Aumentou o custo. Mas por que você não diminui a sua lucratividade pra vender? Não, eles diminuem o peso e eles aumentam o preço ou se mantém no mesmo preço. Na realidade, ninguém mantém o preço. E as empresas que diminuíram a qualidade, muitas delas foram pro saco. Teve empresa que diminuiu a qualidade do produto. Essas aí vão pro saco, as pessoas deixam de comprar. Aí o que a maioria faz? Elas diminuem o tamanho, diminuem o peso. As que botam menos qualidade, elas vão pro saco. E as que estão, se mantém, elas diminuíram o peso. Gente, a mesma coisa as montadoras fizeram. A mesma coisa. É a mesma coisa. Só que no caso de moto, a Honda, além de diminuir várias outras questões, eles não colocaram nem segurança. Eles não colocam segurança. Eles não colocam qualidade nem durabilidade. Por quê? Porque num mercado que a Honda detém de 75%, ela manda. Ela não precisa nem se preocupar. Imagina um gráfico pizza. 75%. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Sendo que a segunda colocada tem 19. E as outras 10, 12 montadoras, todas as outras estão lá com o restante da fatia, se engalfiando. Então, essas empresas, essas duas, principalmente a Honda, elas tiram a qualidade, tiram a durabilidade, tiram segurança, ele vende com preço alto. E aumenta toda... A cada três meses os caras estão aumentando o preço. Agora, me aumentaram 950 reais no motor de plástico. É a moto mais vendida do Brasil. Sendo que... Acabei de dar um exemplo. Dominar 200. Pelo mesmo preço. Você compra uma Dominar 200 com 24 cavalos. Ou seja, 10, praticamente 9 cavalos a mais. Com ABS. Painel completo. A moto bem mais bonita. Arrefecimento à água. Pelo mesmo preço. Aí muitas pessoas vão falar, ah, mas não tem peça. Tem peça. A mesma dificuldade que você vai ter, peça original da Honda, você vai ter lá com a badjade. Mas qual a vantagem do motor de plástico? Tem mais peça paralela. Isso é vantagem mesmo. Porque o cara que está trabalhando, ele não pode ficar empenhado, não pode ficar parado. Isso é verdade. E é culpa das montadoras que não estão fazendo parcerias com empresas que fazem peças paralelas. E também pela questão do valor de mercado. Que esse valor de mercado, de revenda, nada mais é do que a ilusão. É a ilusão. As pessoas, elas se enganam. Por esse pensamento que o Rubens falou. Então, Rubens, meus parabéns. Você me representa. Fico muito feliz de você ser inscrito do canal, de você participar, de você ter feito esse comentário. Fiquei muito feliz. Me dá muito orgulho de ler isso aqui e saber que tem brasileiro, e não são poucos, mas muitos brasileiros que pensam, que raciocinam, que não são alienados. Eu sei que tem muita gente que é assim como você. Parabéns, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL